Márcio, de 48 anos, é um golpista de marca. Ele acabou preso tentando aplicar o golpe do bilhete premiado numa idosa de 70 anos de idade. O bandido e o comparsa Renato, de 44 anos, os dois saíram de São Paulo pra dar golpes nos mineiros. No momento em que foi abordado pela polícia, o golpista ofereceu dinheiro até pra não ser preso. Golpista que é golpista, não dorme no ponto. Falou, vai que o policial caia na minha história, eu dou um dinheirinho pra ele e me livro da prisão. O comparsa conseguiu escapar, mas um detalhe fez com que tudo fosse descoberto. O cabeçudo esqueceu o documento de identidade dentro do carro que era usado pela dupla. O Renato tá sendo procurado, eu já tenho imagens de um dos golpistas que acabou preso pela polícia de Minas Gerais. Já tem várias passagens inclusive pela polícia, porte legal de armas, lesão corporal, estelionato nem se fala. A polícia já tava de olho, hein? A senhora de 70 anos já tinha passado pro estelionatário 20 mil reais, mas agora foi pego em flagrante. Quem diz que vai ficar muito tempo aí? Com passagens pela polícia por porte legal de armas, lesão corporal e estelionato, Márcio Flávio dos Santos, de 48 anos, foi preso novamente, desta vez em flagrante. Ele é suspeito de aplicar o golpe do bilhete premiado em uma idosa de 68 anos. Foi localizada a vítima com mais um dos suspeitos, que é o Márcio, que ele foi preso em flagrante. E no momento da abordagem, o Márcio confessou que ele estava aplicando o golpe do bilhete premiado na vítima. E foi nesse momento que a vítima também descobriu que ela estava caindo no golpe, porque até então ela estava sendo induzida ao erro. No momento da abordagem, segundo a delegada, o suspeito teria oferecido dinheiro aos policiais para não ser preso. A vítima já havia sacado 20 mil reais e passado para ele. O Márcio ofereceu aos policiais civis para que fosse liberado no local a quantia de 20 mil reais que ele já tinha arrecadado à vítima. E também prometeu uma quantia em dinheiro maior para que não ficasse preso, para que não fosse investigado. A polícia agora procura pelo comparsa de Márcio, Renato Henrique de Souza, de 44 anos. A dupla teria vindo de São Paulo só para aplicar golpes na capital. Esse segundo indivíduo não foi localizado no local do fato pela polícia civil. E ele deixou, foi deixado dentro do veículo uma carteira de identidade. Carteira de identidade que a vítima reconheceu pela fotografia como sendo o segundo indivíduo.